Os prejuízos ainda são incalculáveis. A loja estava sendo preparada para a inauguração, mas nem isso poderá acontecer depois de um verdadeiro arrastão. Os criminosos invadiram a loja e levaram todas as peças em exposição. Eles arrombaram a fechadura da porta e praticaram o crime. A gente trabalha tanto para adquirir as coisas, para conseguir abrir um outro negócio, numa outra cidade, para atender todos os clientes. E de uma hora para outra você vê aquele teu sonho indo rala abaixo. Uma grande parte foi masculina, foi infantil, foi feminina também. E os nossos clientes conhecem o estilo de roupa que a gente tem na loja. Mas foi levado tudo, bem dizer assim, até o infantil não ficou nada. Só o que eles deixaram foi a parte da vitrine ali, para as pessoas não desconfiarem que a loja tinha sido furtada. A proprietária ainda faz um apelo para que a população denuncie o caso. Só peça sim as pessoas, se souberem de alguma coisa, se souberem das roupas, que denunciem, que a gente possa recuperar pelo menos um pouco. E a pessoa que furtou, que a polícia tome todas as providências necessárias. E que o povo de Tijuca se una mais, para que esses bandidos, esses ladrões sejam pegos, sejam presos. Porque Tijuca realmente está assim, a segurança está precária. Porque não tem segurança nas ruas, o efetivo é pouco e a população unida pode fazer muito. Obrigado.